Ontem nós falamos aqui sobre o crescimento no número de empregos no Brasil e Santa Catarina também registrou aumento segundo dados do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. De acordo com o levantamento foram criadas 128 novas vagas de trabalho com carteira assinada no mês de julho. O estudo mostra também que nos primeiros sete meses do ano foram criadas mais de 21 mil vagas. No mesmo período do ano passado, por exemplo, o saldo foi negativo em mais de 13 mil postos. Janine Alves, muito bom dia para você. A gente mostrou ontem que foram criadas mais de 35 mil vagas no mês de julho no Brasil, aqui em Santa Catarina, pouco mais de 100. A gente pode dizer que é o prenúncio de dias melhores, de um aquecimento maior na economia agora no segundo semestre? A gente pode dizer que a economia está entrando nos eixos novamente do crescimento. É ainda sutil o crescimento, muita gente ainda sente a falta de uma geração de empregos mais acelerada, em maior volume, porque a gente sabe que atingiu milhares de pessoas, né? Mas, enfim, é o prenúncio e é realmente um resultado positivo. Então, a gente está caminhando devagar mais para frente. Dando um pouquinho de assunto, nós mostramos na semana passada, a gente falou da taxa Selic, que teve uma redução significativa, né? Teve aí um efeito em cadeia, porque a gente também anunciou, foi anunciado agora nessa semana, a redução de taxas de juros, por exemplo, para financiamento de veículo, para o comércio. Qual foi o anúncio dessa redução, qual foi essa redução da taxa, né? E o consumidor, ele pode sair por aí gastando ou ele tem que continuar cuidando, né? Apesar dessa redução nas taxas de juros. Rafael, essa é uma outra boa notícia, porque o juro, ele caiu tanto para o crédito pessoal, financiamento, cartão de crédito, enfim, ele vem realmente favorecendo o consumidor nesse momento. Mas a gente sabe que a taxa de juros, ela tem o básico, a taxa básica Selic. Só que, quando ela chega no banco, o banco vai acrescentando os seus próprios custos e não há nenhum teto. O banco, ele pode aplicar a taxa, que bem entender, de acordo com os seus próprios custos. Ou seja, quando contratar um financiamento, sempre é bom fazer uma pesquisa de preços, seja financiamento, crédito pessoal, enfim. Realmente busque essa pesquisa, porque há muita diferença e as taxas de juros ainda são exorbitantes. Por exemplo, taxa de juros para financiamento de carro, caiu? Caiu. No entanto, ela está em torno de 2%, parece pouco, mas ao final do ano é 30% do valor financiado, que vai ser comprometido. Ou seja, é um impacto muito alto no bolso do consumidor e com esse valor que ela está pagando a mais por causa de um financiamento. Se pagasse a vista, inclusive, o bem teria desconto. Então, o impacto realmente é muito grande. Outra questão, crédito no comércio. Baixou também. Aqui em Santa Catarina, a gente tem o juros um pouquinho ainda acima do nacional. É em torno de 5,6%. Só que no final do ano, quase 100% de juros. Ou seja, é o dobro, você vai pagar o dobro do que você está comprando agora. Portanto, às vezes, aprender a economizar e entrar no ciclo positivo de economia, você acaba sempre comprando à vista e tendo desconto. É uma questão de hábito mesmo. E o cartão de crédito, cheque especial, não fazem parte do orçamento para você ficar realmente abusando de juros. Porque o juro médio, tanto para o cartão de crédito quanto para o cheque especial, é acima de 300%. E as pessoas se enganam quando usam principalmente o cheque especial, porque é muito fácil, já está na conta. Porque você usa apenas uma vez. No restante, você vai repondo aquele valor e pagando só juros, sobre juros, sobre juros. E é isso que faz. E jamais, essa é uma dica decisiva, nunca pegue um empréstimo pagando juros para pagar outro empréstimo, outro financiamento. Isso aí é a pior coisa que tem. Vá no primeiro credor e negocia a dívida. Para evitar a bola de neve. E muita gente entrou nessa, principalmente por causa da crise, desemprego, enfim. Mas sempre é bom focar no lado positivo e na solução do problema, que não é outro empréstimo. Ou seja, reduziu, mas nada de se iludir. Exatamente. Não é, Janine? Que o crédito seja para financiar o sonho, né? E não a perda de sono. É verdade. Olha, mais informações sobre a economia na coluna da Janine Alves, no Jornal Notícias do Dia. Ele deu online também a coluna Panorama.